Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gavimaster e bom, hoje estamos aqui para mais um vídeo de hotel, que hoje eu irei explicar mais ou menos uma coisa muito top, que é sobre o novo final secreto, não é mesmo? Eita, tem um companheiro de quarto, eu nem sabia disso, o cara invadiu a minha privacidade, calma aí. Como é que eu me ia dizendo? Eu vou até botar um voluminho, sei lá. Eita, anoiteceu, anoiteceu o Berg. Mas o final que eu vou descobrir é que eu vou mostrar para vocês, não é qualquer coisa não, eu vou dar minhas teorias sobre esse final e tudo mais. Oh, já tá. Eu tinha esquecido dessa música. O cara não está fazendo isso não, velho. Olha o pezinho dele, olha os pezinhos. Calma aí. O que esse cara quer? Ah, não. Ah, o cara não me deixa em paz não, né, velho. É impressionante. Olha lá. Ah, o golpe de cara está na sua cara. Mas como eu ia dizendo, sobre esse final, você sabe ainda daquela família lá. Eu vou contar tudo desde o início. O hotel se passa antes do, tipo assim, do Camping 1 e Camping 2. Eita, nois. Já começou já. Tá, pessoal. Como eu ia dizendo. Eita, nois. Tá, pessoal. Como eu ia dizendo. É... Sobre isso mesmo. Aqui... Isso se passa antes do Camping 2, mas alguns não sabem porquê. Calma aí, velho. Oh, meu Deus do céu. Ele tomou dano por nenhuma razão. Tá bom, eu já ouvi esse aviso. Esse aviso foi uma coisa muito ruim. Tá, mas como eu ia dizendo. Esse jogo se passa antes de Camping 1 e Camping 2. Por causa daquela família lá que tinha 5 pessoas. E sabe que, tipo assim, lá no Camping 1, tinha um negócio que se tu pegasse uma moeda e botasse no poço, vai a história do monstro aquele lá. Que, tipo assim, vai... Era sobre um cara meio adolescente que ele ficou preso numa casa lá com uma tela, que tem aquela casinha lá no Camping 1. Que lá, de repente, ele vira o pescoço e a cara dele é a de um monstro. Opa, olha o monstro vindo, moleque. Ok, ó, nesse hotel a gente tem que sobreviver. Berg. Animal! Animal, nossa. Tadinho dele, velho. Ele só queria nos matar só isso. Bah. Só que essa situação é muito perigosa. Eu percebi. Mas como eu ia dizendo. Aí depois, vocês já sabem que o som é um cara que, tipo assim... O nome dele é som, tá? O filho, vamos dizer assim. Porque no Camping 2, o Zack Nolan fala sobre o filho. Tendo que ela seria o som que estava preso lá dentro, que se tornou um monstro. Eita, nós. Monster. Nossa, o cara tá rindo da nossa cara. Ah, não. Ok, mas tanto faz. Eita, nós. Mas aí, sobre o filho. O filho é uma daquelas cinco pessoas. Eu não sei qual. Porque, tipo assim... Eu não imagino qual delas que talvez seja. Então, tipo assim... Eu quase nunca vejo aquela família no jogo. Eu acho que eu nunca passo da parte em que ela aparece. Foi só eu falar, né? Calma aí, qual desse ideal do Tesson? É o pai? Ele! De camisa branca! Esse cara aqui é o Tesson. Ele foi o único que sobreviveu lá no camping. Se vocês verem ali pela porta do hotel. Se vocês pegarem a trava do shift e olharem assim, lá pelo canto tem um acampamento. Que lá talvez seja o Camping 1. E acontece toda a história. E, tipo assim, mas... Quem é o monstro verdadeiro desse jogo hotel? Tipo assim, tem que ter alguém controlando esses bichos. Ou o hotel é assombrado mesmo. Mas tem que ter alguém controlando isso daqui. E pra vocês verem lá no Camping 1 tem uma placa em uma árvore. Que, tipo assim... Diz que 5 pessoas foram assassinadas por um tal de Zach Nolan. Mas apenas 4 foram achadas. E praticamente mortas. Estavam completamente mortas. Já o outro da família. Foram 4, mas o outro da família, pra completar 5. Ele foi... É o Tesson que ficou dentro da casa e virou um monstro. Pra se vingar do Zach Nolan. E ele ficou um bom tempo lá. Tanto que ele virou adolescente, né? Esse gulizinho que a gente acabou de ver aqui da família. É o... O famoso, né, Bergui? Mas aí eu tô tentando enrolar um pouquinho. Pra gente chegar no elevador logo, né, Bergui? Porque tá demorando. Sajota, quer? Hey, fã. Que a gente... Tá, o que que é pra fazer mesmo nessa parte? Que eu até me esqueci. Tem um telefone no lobby. Vamos lá. Vamos ligar por ajuda. Bora lá, Bergui. Eu vou passar um bom tempo aqui só falando pra vocês, né? Aí no Camping 2 tem toda aquela história lá em que tem aquele bicho. Nesse caso ele fica com roupa toda branca. Não sei porquê. Eu acho que ele vira uma múmia. Não, não sei mesmo. E pra todos que achavam que era o Daniel, ele apareceu no Camping 1 que ele tava protegendo a gente do monstro. Tipo assim, eles até botaram coisas de urso. Mas tipo assim, não é o Daniel. Porque tem uma cena lá em que a gente vai pegar madeira no Camping 2. E que dá pra ver o Daniel e o monstro ao mesmo tempo. Eu já mostrei aqui no meu vídeo que eu vou deixar aí no card. Que é... Eita, nois. Aqui em cima, ó. Que aqui é a história do Camping 1 barra 2. Oh, my God. Eita, nois. Esse daqui, esse unário é mó fácil. Nem preciso me preocupar, não. Ainda bem que essa música... Mano, é sério, eu amo essa música. Até apareceu no High School, mano. Oh, eu preciso gravar um vídeo de High School pra vocês. Bora lá, Berg. Oh, o pior é que essa cena copia um pouquinho do High School. Por causa que, tipo assim, no High School começa a tocar essa música. Aí, do nada, começa a subir um negócio preto atrás da gente. Olha aí. Começa essa música e vem um negócio preto. A gente tem que correr disso. Oh, eu nunca caí nesse paroco em toda a minha vida. Nem de costas eu caio, olha só. No asa. Agora foi muito bonito. Eu achei que eu ia cair. Passa por aqui. Passa por aqui, passa por aqui, passa por aqui. Prontinho. Prontinho. Dois, quatro, cinco. Eita, nós. Ai, por isso que não entenderam quem é essa moça. Essa daqui é a moça do lobby, tá? Aquela ali lá que fala com a gente. She's dead. Oh my God. Pra quem não jogou esse jogo, deve estar assim mesmo. Nossa. Nossa, mas que menina mais assustada. Ela fez assim, ó. Ela fez assim, ó. Oh, não. Que incrível. Eita, nós. Tem um negócio aqui pra cima. Oh, pera. Eu não quero nem ficar aqui embaixo. Eu não quero nem mostrar o que acontece se ficar aqui embaixo. Oh, louco. Ainda tem um negócio aqui. Será que ainda dá pra tomar? Não. O que é isso, men? Nossa senhora. Eu tinha me esquecido desse grito aqui. Vamos logo. Vamos logo. Eu quero mostrar o final secreto para meus inscritos. Eu quero mostrar o final e que o jogo não me ajuda. Aí, prontinho. Bora lá. Eita, tá ficando escuro. Adeus. Aqui, prontinho. Acabou essa música, velho. Nossa senhora. Minha garganta também é uma coisa maravilhosa, né, velho? É uma coisa muito boa. Ok. Agora, xdx. Vampirita Colce. Tacolce. É que, tipo assim, ela tava num prédio e ela ia... Vampirita Colce. Nossa, que piada ruim, velho. Tá nóis. Eu acho que muita gente vai me odiar depois disso. Vai fazer o que, né, velho? É a vida, pessoal. Liguei pra polícia. A polícia. A pulaça. Eu... A minha intenção nesse negócio aqui não é... Não é, tipo assim. Como é que eu falo? Vamos para o terraço. É, vamos para o terraço ser... Ajudado por um helicóptero, coisa nenhuma. Hum, 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 hum. Ah, ok. Eu não sei o que o cara escreveu. Eu não sou um dos melhores de inglês, não, viu? Vampirita Colce. Até agora eu tô rindo desse nome. É aqui que vai spawnar o negócio aqui, ó. A escada. Eita, parou no meio do troço. Deu ruim. Pra quem não tá com o elevador ativado, vai dar muito... Quer dizer, com a música ativada, ela não percebeu, né, velho? Vai lá, a escada aparece. Please. 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 Ai, que ansiedade. Nem eu fiz esse final ainda, pra vocês terem uma ideia. Mas como eu ia dizendo sobre o Zack Nolan, no início ele não era daquele jeito lá que ele aparece. Vamos fazer o parkour. Aqui, aqui no parkour, ó. Vocês vão por aqui. Por aqui, ó. Vocês vão por aqui, aí vocês sobem aqui, ó. Ninguém viu que eu subi por aqui, é? Pessoal, não tá nem aí pro final novo, né, velho? Ah, não, mano. Ah, eu tô preso. Ai. Ai, adivinha quem aparece lá? Zack Nolan. Não, Zack Nolan, por favor. Você não pode interferir. É ele que tava controlando esses monstros esse tempo todo. E foi ele que matou a família de cinco pessoas. Mais um finalzinho aqui pro... Jogo, mas era só isso que eu queria mostrar. Eita, rapaz. Nem, 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 nem... Nem vai. Ok. Tudo normal. Então, galera. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Quando lançar o Hotel 2, eu falo com vocês, viu? Mentira. Será que vai lançar Camping 3, mano? Explicando toda a história pra nós. Para os que não entenderam. Eu não sei. Mas esse foi o vídeo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like. Compartem com seus amigos. Eu não sei o que mais falar aí. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.